Foi muito através do movimento estudantil que eu despertei para a política, comecei a me envolver com a política e ali também comecei a me envolver com o processo de fundação do Partido dos Trabalhadores. Eu sou fundadora do PT no município de Volta Redonda, o município onde eu nasci, me criei, me formei. Hoje moro no Rio de Janeiro, mas foi a minha vida toda, foi muito em Volta Redonda, tanto política quanto profissional. E aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar no processo de fundação do PT, criamos a primeira direção municipal do PT em Volta Redonda, fui da primeira direção municipal do PT de Volta Redonda e comecei também a me envolver com alguns grupos de esquerda que, na época, militavam dentro do PT. Eu fui do MEP, depois comecei a me envolver com outros movimentos dentro do partido, fui no movimento do PT, e foi na época que eu era do movimento PT que eu cheguei a participar da executiva nacional do partido, do tapa do movimento PT, que eu fui, acho que a vigésima pessoa, a assinar lá o livro de ata de criação do PT. Então, está lá na história do partido lá. Então, a gente, aquele grupo que iniciou todo esse processo de fundação do PT em Volta Redonda, era um grupo muito unido, mesmo com divergências. Nós tínhamos muitas divergências, tinha o pessoal mais do setor de direito do partido, tínhamos mais de esquerda, a gente tinha todas aquelas forças políticas da época, algumas delas não estavam representadas na cidade, mas a grande maioria tinha uma representação na cidade. Então, a gente tinha as nossas divergências nesse campo mais ideológico. Mas a nossa unidade em relação a esse compromisso de criar o partido, de fundar o partido, fortalecer o partido, foi uma coisa muito bonita, muito interessante, porque a gente conseguia colocar essas questões ideológicas de diferenças que nós tínhamos meio que secundarizadas e a gente se juntava muito. Então, surgia a proposta de articular a ida do Lula em Volta Redonda. Todas as forças políticas se mobilizavam para garantir contato com as suas lideranças nacionais, para conseguir colocar isso na agenda a nível nacional e, ao mesmo tempo, na hora de organizar o evento, todo mundo se somava também para ver quem ia garantir o carro de som, garantir a mobilização, garantir rodar o panfleto, fazer os cartazes. Então, a gente tinha uma unidade, nação muito grande, independente das divergências ideológicas que a gente tinha. A gente tinha uma unidade, nação muito grande, independente das divergências ideológicas que a gente tinha.